O Anderson Florencio comemorou a transformação do Centro Esportivo Santos Dumont num parque verde. Um espaço de 88 mil metros quadrados. Um espaço verde, um espaço de lazer, um espaço de encontro no conceito da cidade que desejamos, que é a cidade compartilhada. Lá no Santos Dumont nós teremos aberto a população do Recife. Aquele espaço com feira gastronômica, com centro de artesanato, com espaço para crianças com brinquedos e também atividades destinadas às crianças, atividades de lazer. Especialmente agora no Carnaval, temos um Paulinho com atrações para a criançada e para todas as idades. Os equipamentos do Santos Dumont serão também abertos para a prática esportiva. Teremos lá espaço para dança, quadra de tênis, quadra de futebol society. Enfim, além da pista de atletismo, todos aqueles equipamentos que servem para o esporte de alto rendimento também ficará aberto à população da cidade do Recife. Venho aqui parabenizar a todos os recifenses e convidar para que conheçam esse espaço, para que aproveitem e se apuderem desse espaço, que foi feito para as pessoas e também, presidente, para os animais. Teremos um parcão sendo inaugurado agora no mês de março, ali no Santos Dumont. Portanto, é uma vitória da cidade do Recife. Parabenizo mais uma vez o secretário Felipe Carreras, o prefeito Geraldo Júlio e o governador Paulo Câmara pela sensibilidade de entregar um equipamento de 88 mil metros quadrados para a cidade do Recife. Um equipamento importante de lazer para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.